Eu luto pelos meus sonhos, meus projetos, meus ideais e pelas pessoas. Acredito em Deus, porque sem Ele eu não sou nada e nada posso fazer. Eu acredito nas pessoas, mesmo que tenham me ferido e eu perdoei, porque eu sou uma eterna aprendiz da vida. Deus me fez, te fez, um ser humano especial, um ser humano vencedor. Eu sonho e jamais desisto, porque se Deus me fez sonhar, é porque Ele sabe que eu posso realizar. E se não sonhar, eu deixaria de viver. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora e também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram. Que Deus nos abençoe.